Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Maus tratos com animais choca a população paraense. Decreto proíbe saída do pescado do Pará até o dia 14 de abril. A Val comemora 18 anos de apoio a pacientes com câncer aqui em Belém. A Pai de Altamira perde convênio com o governo do Estado. Alimentação saudável só com vegetais. Quais os benefícios? E na entrevista de hoje vamos falar sobre transplantes de órgãos. Hoje é terça-feira, 14 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de maus tratos em animais. Um vídeo publicado recentemente nas redes sociais chocou a população paraense pela agressão a um cachorro. Nos últimos anos, a quantidade de casos envolvendo os maus tratos a animais cresceu cerca de 90% aqui na Grande Belém. As principais vítimas são cãs, gatos e animais de tração que na maioria das vezes são abandonados nas ruas quando acometidos por alguma doença. A triste realidade atinge principalmente os animais domésticos. E os números correspondem somente a situações investigadas e encaminhadas à justiça, porque o número de denúncias é bem maior. O que a gente percebe é que enquanto o animal é novo, ele atrai a atenção dos adultos, principalmente das crianças. O animal é novo, é bonitinho, enfim, é engraçado de certa forma. Porém, o animal vai envelhecendo, chega na fase adulta, envelhece, começa a apresentar algumas patologias. No momento que o animal necessita de maiores cuidados, médico veterinário, então o que a gente percebe é que esses animais são abandonados em vias públicas. Alguns abandonados dentro dos canais aqui de Belém, abandonados à própria sorte, para morrer. Animais de tração também são vítimas dos maus tratos. Frequentemente são vistos abandonados em vias públicas devido estarem enfermos e idosos. Quando ocorre denúncia, principalmente de maus tratos, a polícia encaminha um médico veterinário para averiguar. Quando se trata de cães e gatos, normalmente essas denúncias, elas partem, elas têm um foco maior em relação ao barulho que esses animais provocam e relacionado à questão da higiene. Em alguns casos, a gente vai e realmente constata, os animais com baixo peso corporal, os animais feridos, animais com ectoparasitas. E os animais de tração, na sua maioria das denúncias, na maioria das denúncias que a gente vai até o local, a gente constata maus tratos. Porque são animais que normalmente não proporcionam desconforto ou incômodo a ninguém em relação à zoada. Então, quando você tem a denúncia relacionada a maus tratos, você vai até o local, normalmente você constata animal com baixo peso, animal ferido e sendo utilizado como animal de tração. Na região metropolitana de Belém, maus tratos aos animais é o segundo crime mais comum registrado na delegacia especializada. O primeiro lugar fica com poluição sonora. A violência contra animais pode gerar pena de até um ano de prisão. A lei de crimes contra o meio ambiente prevê, no artigo 32, a pena de detenção de três meses a um ano, para quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferimentos contra os animais. E prevê ainda um caso de aumento de pena, se além desse maus tratos, o animal vier a óbito. Então, o sujeito que é autuado pela polícia, processado pela justiça, ele pode sim receber uma sentença penal condenatória e ter uma pena para cumprir. A denúncia de maus tratos a animais pode ser anônima. Basta ligar para o número 181. A delegacia de meio ambiente fica localizada aqui em Belém, na rodovia Augusto Montenegro, próximo ao elevado. E ainda sobre animais, 15 comedouros públicos foram colocados em Macapá para alimentar cãs e gatos que moram nas ruas. As estruturas feitas em PVC foram instaladas em diversos bairros. A iniciativa é de um vereador da capital. A ideia é diminuir a quantidade de animais que passam fome na rua ou que têm problemas intestinais. Na fase de testes, a intenção é instalar pelo menos 50 comedouros públicos. Inicialmente, os comedouros foram instalados em casa de pessoas que ajudam na proteção animal e se comprometeram em contribuir com ração, mantendo também a estrutura limpa. Nosso assunto agora é saúde. Em 2016, foram feitos 253 transplantes no Pará, número considerado insuficiente para a quantidade de pessoas que estão na fila de espera. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o Ierecé Miranda, da Central de Transplantes do Pará, para entender o sistema de doação de órgãos no Estado. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Em 2016, o Pará realizou uma média de 253 transplantes aqui no Estado. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Quem tiver alguma sugestão, alguma pergunta e quiser mandar para a gente, pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Eu recebo aqui no estúdio a Ierecé Miranda, ela é coordenadora adjunta da Central de Transplantes do Estado. A gente agradece sua participação. Ierecé, deixa a gente entender. Quando as pessoas falam assim, ah, 253 transplantes realizados no Estado, esse é um número considerado positivo ou negativo para a Central? É um número considerado razoável, mas que ainda está muito aquém da lista de espera de receptores que é muito extensa. Tanto da de córnea, que tem mais de mil receptores aguardando por uma córnea para poder enxergar. E cerca de 500 a 600 receptores à espera de um rim. O Estado só faz rim e córnea? No momento só rim e córnea. Estamos com dois estabelecimentos de saúde, dois hospitais, pleiteando a autorização para realizar transplante de fígado. Em breve teremos o transplante de fígado. E o que acontece, Ierecé? Por que a gente vê uma grande dificuldade nesse momento de doação de órgãos, quando se fala em transplantes de modo em geral? Bom, os transplantes, eles só vão aumentar se aumentarem as doações. E o principal, digamos assim, obstáculo para não ter ainda o aumento das doações, eu considero que são dois fatores. Um é a falta de informação sobre a doação de órgãos das próprias famílias, da população em geral. Ainda cultiva o medo de doar, mas quando essas situações são expostas, desde o início, principalmente quando se trata de morte encefálica, da doação de múltiplos órgãos, quando ela é colocada desde o início pelo profissional que está dentro do hospital, a família, e essa família se mantém formada durante toda a etapa, até que se feche o protocolo de morte encefálica, essa família normalmente opta por doar. Ou então quando as pessoas informam para a família em vida que ela é um doador, ou seja, quando acontecer alguma coisa comigo, ou ver uma fatalidade e eu morrer, eu quero que doe os meus órgãos. Então quando há essa informação para a família, a família geralmente opta em fazer a doação. O outro fator é a própria, os próprios profissionais dos hospitais, que ainda faltam ter essa conscientização de que a doação, ela faz parte da rotina do hospital, como qualquer um outro serviço. Assim como também o investimento dos diretores dos hospitais, dos donos de hospitais, de que a doação de órgãos é necessária, porque se não houver o investimento e um olhar da doação de órgãos como rotina, essas doações não vão aumentar, essas famílias não vão ter oportunidade de dizer sim ou não para a doação, pelo menos oportunizá-las. E o que vai acontecer? As filas vão aumentar de espera, a fila de espera de receptor sempre vai aumentar e esses órgãos vão ser enterrados sem beneficiar ninguém que precisa. E aí perdemos, então, para a falta de informação da população devido à falta, então, de investimento dos hospitais, dos diretores dos hospitais e também a falta de informação e também de solidariedade do próprio hospital, dos próprios profissionais que estão dentro de UTI, que controlam a declaração de óbito. Por mais que as famílias digam não para a doação, mas é importante que ela tenha a oportunidade de ouvir falar sobre a doação e dela decidir se quer ou não doar os órgãos ou as córneas do seu ente querido. Agora, diante disso, o que tem sido feito? Como é que a central trabalha para justamente dentro desses hospitais sensibilizar tanto os diretores quanto os profissionais de saúde que estão ali em contato com esses potenciais doadores? Uma das coisas que vem sendo feito desde que começaram os transplantes foi a visita nos hospitais, principalmente nos hospitais onde tem UTI e aqueles que não tem também por causa da doação de córnea, né? Para que todo hospital que tenha acima de 200 óbitos por ano, ele crie a comissão de doação de órgãos dentro do seu hospital. Assim como tem outras comissões dentro dos hospitais, como a CCIH, né? Que é a de controle de infecção hospitalar, é necessário que tenha também a comissão de doação de órgãos, né? Então, desde o início foi feita essa visita nos hospitais. Porém, não vimos investimento nem interesse dos diretores dos hospitais em instituir essa acidote, fazerem com que elas ficassem ativas. Muitos hospitais instituíram essa acidote, criaram essa acidote, mas não houve atividade nela. Então, os óbitos aconteciam, não era comunicado para a central de transplante e aí nós não sabíamos quando realmente tinha um óbito ali, que a família tinha sido entrevistada ou não. E aí se perdia isso. Com o passar do tempo, e também foi feito muitos treinamentos para muitas pessoas para fazerem parte de acidotes. Essas pessoas saíram dos hospitais, saíram das acidotes, outras foram colocadas no seu lugar, mas sem qualquer treinamento. Então, isso foi feito várias vezes durante muitos anos. Mais recentemente, especialmente agora em 2016, retomamos a visita em alguns hospitais, nos que têm potencial realmente de doação, em conversa com os diretores, informando que a acidote, a comissão que, no caso, é necessária a todos os hospitais criarem a comissão de doação de órgãos, ela não vai trazer prejuízo financeiramente para o hospital. Ao contrário, inicialmente, claro, vai ter que ter um investimento, mas se formar uma acidote, uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos, de pelo menos três pessoas, três funcionários, sendo que um com dedicação exclusiva, este fará a busca ativa de potenciais doadores em UTIs, em pronto atendimento e também com a comunicação de quem faz as declarações de óbitos para aqueles óbitos de coração parado, ou seja, aqueles que não são morte encefálica, mas que têm potencial de doação, para que ele comunique para a central de transplante, essa pessoa comunique para a central de transplante, que ali tem um óbito, que há uma potencial doação e que vai entrevistar essa família. Mas isso, não há, digamos assim, um prejuízo para o hospital, colocando essa pessoa com dedicação exclusiva. Então, começamos a reunir com esses diretores de hospital, colocando para eles que eles podem também faturar cada ação desenvolvida por essa comissão intrahospitalar, ou por essa pessoa que vai ficar exclusivamente. Então, e essa verba é federal. Quando ele começa a fazer esse faturamento, ele vai poder faturar por cada entrevista familiar que é feita no momento da doação, no momento que há um óbito que vai conversar com a família, se quer ou não doar, ele pode faturar, fazer esse faturamento da entrevista, ele pode faturar várias ações. Agora, paralelo a essa burocracia interna dos hospitais, se a própria população tiver o conhecimento e for esclarecida a respeito da doação, a própria pessoa ou o familiar pode chegar para o médico e dizer, eu quero doar os órgãos do meu familiar, do meu parente. Isso pode acontecer, eu posso pedir para que o hospital, exigir que eles entrem em contato com a central de transplantes? Sim. Inclusive, tem hospitais que nunca fizeram uma notificação, assim, por iniciativa mesmo para a central de transplantes, notificação de óbito. Mas já tivemos, geralmente, esses hospitais que nunca notificaram, quando tem alguma, digamos, alguma comunicação para a central que ali tem uma família querendo doar, são as doações espontâneas. Ou seja, nenhum profissional do hospital chegou para essa família e conversou com ela sobre doação. Ao contrário, quando ela foi comunicada da morte do seu índice querido, ela mesma, espontaneamente, chegou com o profissional do hospital e disse, olha, o meu filho queria ser doador. Ou então, eu quero doar os órgãos do meu filho, porque ele era um homem bom. Então, nós chamamos isso de doação espontânea. Nenhum profissional chega para entrevistar essa família. Essa família que chega espontaneamente diz que quer fazer a doação. Então, aonde não tem ninguém que vá conversar com essa família, você não viu, se você perde o seu índice querido e ninguém foi conversar com você sobre doação de órgãos, se você quer fazer a doação de órgãos, chegue com este hospital e exija que você quer fazer a doação, porque aí eles são obrigados a entrar em contato com a central de transplantes. E será um crime se eles não fizerem isso. É um direito que as pessoas têm de fazer essa doação, é um direito que tem de ser notificado para a central de transplantes. Então, se você quer ser um doador, você perdeu o seu índice querido e ninguém do hospital chegou para conversar com você sobre doação, exija que você quer fazer a doação. E mais ainda, se você tem dúvidas, peça para que liguem para a central de transplante, se lá não tiver ninguém capacitado para lhe passar as informações sobre a doação, sobre a captação e sobre o transplante, sobre tudo o que vai acontecer naquela doação, peça para avisar a central de transplante, porque onde não tem esse profissional capacitado dentro do hospital, nós da central de transplante vamos até o hospital e conversamos com essa família para esclarecer tudo e dizer o passo a passo da doação. Está certo, Iressi, a gente agradece a sua presença. A gente espera, então, que tenha esclarecido para as pessoas e deixado esse serviço para que todos possam se sensibilizar, porque uma pessoa que faz a doação pode salvar vidas de até outras seis pessoas que estão aí na fila de espera por um transplante de órgão. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Se você quiser participar da nossa entrevista, sugerir temas, mandar perguntas também, envie para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutora Iressi. Começou essa semana e prossegue até o dia 12 de maio o credenciamento de escolas junto à Comissão Gestora da Meia Passagem Intermunicipal do Pará. O credenciamento é para a emissão de carteiras estudantis de meia passagem intermunicipal para este ano. As instituições de ensino devem enviar listas dos alunos matriculados. A Comissão Gestora alerta que não serão aceitas as solicitações de carteiras estudantis que não estejam corretamente preenchidas com os dados do aluno. E falando em inscrições, a Escola Estadual de Ensino Técnico de Nível Médio e Artes São Lucas, inaugurada no último sábado em Castanhal, está com inscrições abertas. A escola é a única na região norte a pertencer à rede de educação profissional do Estado. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a escola é uma entidade sem fins lucrativos ligada à diocese de Castanhal, que pretende atender mais de mil alunos de Castanhal e também dos municípios vizinhos. Para o primeiro ano de funcionamento, ela está ofertando 600 vagas para crianças, jovens e adolescentes em cursos técnicos diversos, como artes cênicas, artes visuais, gastronomia e diversos tipos de artes. Para se inscrever, o candidato deve procurar a unidade da escola que fica no município de Castanhal, no bairro Nova Olinda, na rodovia Trans Castanhal. As inscrições começaram ontem, mas ainda há bastante vagas. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de clima. Apesar das chuvas, a previsão em Cruzeiro do Sul, no Acre, é que o rio Juruá não volte a elevar o nível. Mesmo assim, 31 famílias permanecem em abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Como desde o final da semana o rio começou a vazar, a estimativa é que as famílias permaneçam nos abrigos somente até o final deste mês. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na Amazônia. Para o município de Altamira, sudoeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus com máxima de 27. Em Marapanim, Nordeste e Paranense, o tempo deve ficar fechado. A previsão é de pancadas de chuva com temperaturas que variam entre 24 e 27 graus. No município de Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo também deve ficar encoberto com possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 29. Equipes do Procon realizaram uma operação de fiscalização no bairro da Condor, aqui em Belém, que resultou na apreensão de vários garrafões de água adicionadas de sais. Um caminhão e os garrafões foram apreendidos e, segundo o Procon, os garrafões não apresentavam informações importantes, como data da fabricação, outros estavam sem o prazo de validade e também com rótulos rasgados. Uma empresa localizada na Avenida Padre Eutí, que foi autuada pelo órgão Ação, tem o objetivo de fiscalizar se as empresas distribuidoras de água estão seguindo as normas para a revenda ao consumidor, especificamente no que se refere à diferença entre garrafões de água mineral e água adicionada de sais. Na última semana, Belém ganhou um novo espaço de tecnologia, inovação e criatividade. O FabLab, que tem o conceito de Faça Você Mesmo, foi inaugurado no Parque da Ciência e Tecnologia do Guamá. A Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o FabLab é um conceito diferenciado de laboratório, que chegou aqui em Belém junto com o Tiago Contes, que trouxe esse conceito para cá e que vai nos explicar um pouco como é que vai funcionar o FabLab Belém. Tiago, obrigada por conversar com a gente. Primeiro, o que significa FabLab? O que é esse conceito? O FabLab vem do termo Fabrication Laboratory, que é o laboratório de fabricação. O FabLab é um espaço onde a gente tem máquinas de fabricação digital que as pessoas podem utilizar, mais ou menos como se fosse uma biblioteca, que ao invés de livros tem máquinas, mais ou menos uma casa para pessoas que são hackers e makers, que são os hackers de coisas físicas. São pessoas que fazem suas próprias impressoras, que fazem seus próprios drones, que fazem suas próprias coisas, tipo móveis, etc. Dentro do FabLab, a gente ensina as pessoas a aprender de uma forma mais criativa, ao invés de ficar só focada no livro didático. Elas podem, na verdade, experimentar e aprender de uma forma muito mais viva, fazendo mesmo as coisas, os experimentos. Aqui a gente tem perto da gente uma impressora 3D que eu montei, fotógrafo, eu não tinha nenhuma experiência muito grande com eletrônica e programação, essas coisas, e eu aprendi em cerca de dois meses como fazer minha própria impressora 3D, pesquisando online, etc. Então, o FabLab Belém, agora, ele quer fazer isso com as outras pessoas, que as outras pessoas sintam que são também capazes de fazer experimentações dentro de eletrônica, programação, de construir suas próprias coisas, máquinas. E, Thiago, quem é o público de vocês? Quem vocês querem trazer para dentro daqui do FabLab? Quem pode participar e trazer seus projetos também para ser construído e ajudar a construir os projetos daqui? Na verdade, pode ser desde crianças até idosos. As crianças, a gente está construindo uma série de cursos para crianças se envolverem com eletrônica e programação, e fazer desenho e prototipar suas próprias coisinhas, já transformando o desenho deles para ter um propósito bem direcionado, de fabricar ou de inventar alguma coisa. E os idosos têm muitos conhecimentos e eles, às vezes, estão em casa querendo fazer alguma coisa, e o FabLab pode ser esse espaço para eles fazerem coisas, sei lá, marcenaria, aprender uma nova coisa. E aqui em Belém, o FabLab está abrigado dentro do espaço de inovação no Parque de Ciência e Tecnologia do Gomá. Fala um pouco sobre a importância do Fab estar dentro desse espaço, e qual a importância dessa parceria com o parque? O Parque de Ciência e Tecnologia é um espaço de quebra de paradigmas da economia regional. A gente, por muito tempo, a gente veio pensando a economia regional apenas de forma extrativista, muito baseada no que a gente pode distrair do meio ambiente e em termos de minerais também. Então, o Parque de Ciência e Tecnologia é um espaço para difusão e empoderamento de empresas de tecnologia no estado do Pará. Então, nesse espaço, nesse ambiente que a gente está convivendo aqui, vão ter várias empresas, startups, que já tem aqui no Parque de Ciência e Tecnologia, tem várias startups se instalando, que se interessam em tecnologia e que podem também, além de trabalhar com a parte de programação, elas podem trabalhar com coisas físicas também. Quem quiser conhecer o FabLab, participar de algum curso, como é que a pessoa pode conhecer esse trabalho? Já tem evento previsto agora também para agregar essas pessoas, né? No dia 1º de abril, a gente vai ter o Arduino Day, que é um evento global que ensina programação e eletrônica. Para quem quiser mais informações, a gente tem um site, que é o fablabbelém.org. Além do site, tem o nosso e-mail, que é o contato.fablabbelém.org. E o telefone para contato é o 984-482-509. Ótimo, Tiago, muito obrigada pelas informações. Então, fica aí a dica para quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho de laboratório, em que qualquer pessoa pode criar o que quiser. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Uma pesquisa divulgada pelo Diese Pará apontou a queda nas contratações e o aumento nas demissões no setor industrial paraense. Segundo o balanço, no mês de janeiro, foram feitas 2.392 admissões contra 2.493 desligamentos, gerando um saldo negativo de 101 postos de trabalhos no setor da indústria. No mesmo período de 2016, a indústria paraense também apresentou queda na geração de empregos formais. Porém, a perda de postos de trabalhos foi bem maior que a verificada este ano, com saldo negativo de 989 postos de trabalho. E agora vamos falar de um decreto do governo do Estado do Pará, que proíbe a exportação do pescado a partir do dia 27 de março. e de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca, a medida é para assegurar o abastecimento de pescado no Estado durante a Semana Santa. Durante os dias que antecedem a Sexta-feira Santa, não podem ser exportados do Estado pescado fresco, refrescado, vivo, salgado ou maturado. O decreto vem no sentido de garantir uma maior oferta de pescado à população paraense durante o período da Semana Santa, ou o período que antecede a Semana Santa, uma vez que há um aumento muito grande da procura por esses produtos, e não só no nosso Estado, mas também em outros Estados, aumenta o consumo de pescado, e é no sentido de proteger a população e evitar um aumento exagerado, uma escalada exagerada dos preços nessa época do ano. No entanto, o pescado que é processado, que tem o selo de inspeção federal expedido pelo Ministério da Agricultura, esse não tem nenhuma restrição. Ou seja, o decreto na verdade proíbe algumas categorias, alguns tipos de pescado. Vários órgãos irão atuar nessa fiscalização, para impedir a saída do pescado para outros Estados, visto que o produto paraense abastece várias regiões do país. Como a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, ela já tem ciência da edição desse decreto, ela já faz todo um planejamento operacional para coibir a saída desse pescado, e fazer com que se cumpra o que está determinado via decreto. Isso em conjunto com o apoio da Polícia Militar, a CEFA também vai intensificar a sua fiscalização nos postos de fronteira. A punição dele é a apreensão da sua mercadoria, não tem punição maior que essa. Numa cidade banhada pelo Rio Grande, é o consumo de peixe, principalmente nessa época do ano. Uma pesquisa do Jazz Pará mostrou que a procura faz também com que aumentem os preços. Os principais peixes consumidos pelo paraense, como a agó, o surubim, a pescada branca e a piramutaba, apresentaram um reajuste de mais de 20%. Para que o paraense não pague tão caro pelo peixe, será realizada a Feira do Pescado, que deve comercializar cerca de 300 toneladas em todo o Pará. Nós estamos programando a realização de oito grandes feiras na região metropolitana de Belém para os dias 12 e 13 de abril, na quarta e quinta-feira da Semana Santa. E com isso a gente espera estar levando para o mercado pelo menos 150 toneladas de pescado. E isso serão comercializados em pontos onde normalmente não são comercializados pescados. Então a gente aumenta significativamente a oferta desses produtos. E consequentemente isso tem um impacto positivo no sentido de evitar um aumento exagerado desses preços. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Você informa o seu bairro e o seu nome. E você acompanha ainda nesta edição. A Val comemora 18 anos de apoio a pacientes com câncer em Belém. A Pai de Altamira perde convênio com o governo do Estado. Alimentação saudável só com vegetais. Quais os benefícios? Voltamos com o Nazaré Notícias falando de voluntariado. Março é o mês de aniversário da Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia, a Val. São 18 anos marcando a história de quem precisa fazer tratamento de câncer. Seu Rosemiro veio de Bragança para Belém para fazer a quinta sessão de quimioterapia. A viagem não é rápida, mas nessa casa ele encontra o aconchego do ar. Eu principalmente, como já falei e falo, eu fui uma pessoa que quando eu estava para ser operado, eu tive a Val, foi muito importante para mim, porque, como já falei e repito, o meu tio, ele foi a pessoa que se interessou-se por mim. E uma senhora que trabalha aqui na Val, que dá seu nome de Gracinha, foi a pessoa que se interessou-se por mim. Então, a primeira vez que eu cheguei, eu fui direto para a sala de urgência e emergência, mas passei poucos dias, passei mais de uma semana lá. E aí, sempre a Val se interessando por mim, porque eu tinha muitas pessoas, algumas pessoas diziam que já estavam há tempo, não tinham conseguido. E, por meio da Val, foi uma pessoa que foi beneficiada. Dona Maria conheceu a Val em 2000, quando precisou retirar as mamas por causa do câncer. Hoje, faz o acompanhamento. São 17 anos que encontra aqui o carinho necessário para seguir. E tudo que representa, assim, para a minha melhora, a minha autoestima, entendeu? E aqui, a gente até esquece que a gente está fazendo tratamento de câncer, entendeu? Eu tive em 2000 câncer de mama, pensei que já fosse uma sentença de morte. Aí, estou aqui, vou fazer 17 anos, já tive metástase óssea, estou em controle de tudo, fazendo exames. E a gente chega aqui e nem lembra mais que a gente está fazendo tratamento. A Val conta hoje com três funcionários. Uma cozinheira, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. Em contrapartida, são cerca de 60 voluntários. Todos dedicando um pouco de tempo, conhecimento e, principalmente, amor para ajudar o próximo. O simples fato de você chegar, às vezes até abraçar, às vezes, sei lá, um gesto de carinho que você faz com ele. E você também, com isso, tu aprende muito, muito com eles. Você está entendendo? Porque é uma luta muito grande que eles têm. Você está entendendo? Você muda até teus valores. Você começa a pensar que você tem tanta coisa, que é o fundamental, que é a saúde. E eles precisam disso. Então, é uma maneira da gente ajudá-los, realmente, sabe? Dando carinho, eu entrei aqui para ensinar crochê. Hoje em dia, já não ensino mais, mas estou aqui, pronta, sou do evento. A Val completou a maior idade. São 18 anos vivendo do carinho e da solidariedade de quem ama, mesmo sem conhecer. Iniciamos dentro do Hospital Filhoiola, mudamos para uma casa na Magalhães Barata, até que chegou o dia, o grande dia da aquisição da nossa casa. A presença de Deus aqui é constante. Ele não nos abandona nunca. Então, não temos medo de aparecer as realizações, né? Nós vamos correndo atrás, tem a oficina, temos aula de balé. Nós temos uma primeira aluna de balé, hoje em dia é formada em serviço social. Então, isso são os prêmios que nós estamos recebendo durante todo esse tempo. E falando em instituições que trabalham com voluntários, depois do anúncio de que o governo do estado rompeu o convênio com a APAI, em Altamira, criou-se uma situação de instabilidade no atendimento de pessoas com deficiência intelectual na região. O Ministério Público do Estado entrou na discussão. Entre os profissionais da educação, o sentimento é de revolta. Nós mulheres não vamos permitir, gente, que nenhuma criança fique fora da escola, principalmente as crianças especiais. Temos direito, e é direito duplo. Obrigada. Com o fim do convênio, pais, alunos e professores ficaram sem saber o que fazer. Diante da situação de instabilidade emocional e social que a ação do estado provocou, o Ministério Público resolveu ouvir a comunidade. E foi até a APAI tentar entender até que ponto a atitude do governo do estado prejudicou a formação dos alunos. Com o fim do convênio, a parte pedagógica oferecida pela instituição está suspensa. E mais de 200 alunos estão sem receber esse atendimento aqui em Altamira. Sem esse trabalho, os alunos podem sofrer um retrocesso no aprendizado e perder habilidades que foram adquiridas ao longo dos anos. A presidente da instituição conta que após 20 anos, a vida de inúmeros alunos foi completamente modificada e que sem a APAI, eles não teriam as mesmas condições de aprendizado que tem hoje. Segundo ela, a medida foi injusta. A gente não tem mais a escola, né? Nós não temos um funcionário do estado. A gente não tem como receber as crianças porque tiraram todos os funcionários, né? Que eram os professores, auxiliar de cozinha, serviços gerais, administrativo. Então a gente não tem como manter a escola. Mãe de aluno, ela lamenta o momento enfrentado pela instituição. Aqui nós temos os serviços pedagógicos, serviços de saúde, de lazer. E a gente entende que... Eu sou mãe também. E a gente sabe a dificuldade de encontrar alguém que... Alguma escola que queira receber nossos filhos. Em funcionamento em todo o país, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais desenvolve programas específicos para crianças, adolescentes e adultos que tenham algum tipo de deficiência intelectual. São programas de facilitação ao desenvolvimento infantil, programa de competências e habilidades educacionais, habilidades básicas e até maturidade saudável para maiores de 23 anos. Com a entidade, os alunos passam por um processo de estimulação de habilidades locomotoras e intelectuais. Recebem apoio durante o processo de amadurecimento e até de envelhecimento. E são assistidos por uma equipe multidisciplinar, formada por pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e fonoaudiólogos. Um atendimento que, segundo o Ministério Público do Estado, é uma obrigação que precisa ser assumida pelo Estado. O Ministério Público vai instaurar um procedimento civil, um inquérito civil, para investigar e também dialogar com o Estado a renovação desse convênio. É importante frisar que esse serviço público prestado pela PAE, ele é um serviço público que deveria estar sendo prestado também pelo Estado. Então, o Estado não está fazendo o favor, na verdade, de estar cedendo o Estado público e o Estado do AES para prestação de serviços de atendimento à saúde e a pessoas portadoras de necessidade. Sim, ele tem a obrigação de prestar esse serviço. A decisão do governo pegou o Ministério Público de surpresa e, por conta disso, deverá ser explicada. Com certeza. Até a nossa própria Constituição resguarda, né? Que toda criança ou adulto portador de necessidades especiales tem que ser assistido pelo Estado. Alunos de 21 escolas de Cacoal a 480 quilômetros de Porto Velho começaram a receber a vacinação contra o HPV e meningite C. A imunização segue até o dia 31 de março e, este ano, estão sendo imunizadas contra HPV meninas de 9 a 13 anos e meninos de 12 a 13 anos. Já a vacina contra meningite C é para meninos e meninas de 12 a 13 anos. A primeira escola a receber as doses foi a Municipal Agostinho Gós, do bairro Vista Alegre. No Pará estão abertas as inscrições para participar do primeiro congresso paraense do terceiro setor e será realizado nos dias 16 e 17 de março em uma universidade particular na rodovia BR-316, em Ananindeua. Quem tem mais informações é Mayra Leal. Marcos, o objetivo do evento é trazer discussões para a comunidade acadêmica e também para profissionais de várias áreas a respeito do terceiro setor, levantando uma discussão científica e também profissional sobre o impacto desse setor no desenvolvimento da Amazônia e do Pará. Para participar, basta se inscrever no site do congresso. Lá também, o interessado vai encontrar todas as informações referentes à programação. Lembrando que o primeiro congresso paraense do terceiro setor ocorre entre os dias 16 e 17 de março. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Em Manaus, o Instituto Federal de Educação do Amazonas está com inscrições abertas até hoje para o processo seletivo de vagas remanescentes do primeiro semestre de 2017. São oferecidas 55 vagas distribuídas entre os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Química, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Processos Químicos e Tecnologia em Produção Publicitária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede do Campus Manaus Centro até às 20 horas. E a nossa última matéria de hoje é sobre alimentação. Cresce a cada ano o número de pessoas que optam por alimentos saudáveis, mas, além disso, tem aqueles que optam por uma alimentação ética e sustentável, mais radicais que os vegetarianos são os veganos. Quais os benefícios deste tipo de alimentação? Você vai descobrir na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Seu Francisco é vegetariano há quase 40 anos. Só come o que produz. A decisão foi uma escolha de vida que só tem feito bem. Eu, particularmente, comecei por motivos éticos, né? Por considerar que toda vida deve ser respeitada, toda vida faz parte de Deus e, dessa forma, não deve se valer de violência contra nenhuma vida. Há também a questão da saúde, né? A saúde, você tem uma alimentação mais leve, né? Mais natural, a alimentação baseada em carne, ela é muito poluída por diversos tipos de elementos químicos que acabam causando danos que você pode não sentir, assim, de imediato, né? Mas, com o tempo, você vai sentir. O amor pela comida é tanto que ele abriu esse restaurante lacto-vegetariano e vegano para aquelas pessoas que não consomem alimento algum de origem animal, como o ovo, por exemplo. E não há estranheza no cardápio. Alguns pratos são até regionais, como o mais pedido, a mani-soba. Nós utilizamos ingredientes naturais, além da maniva tradicional, nós utilizamos proteína de soja, utilizamos salsicha vegetal, a castanha do Pará, fresca, né? E também de caju. Mesmo não tendo todos esses ingredientes que são conhecidos na mani-soba tradicional, né? Derivados de animais, ainda assim nós conseguimos imprimir um sabor, né? Para quem é vegano, também é possível montar o mesmo prato com outros ingredientes. O vegano é aquele cliente que não usa nada de origem animal. Esse é um público que tem crescido muito nos últimos anos. Então, a gente também tem no nosso cardápio pratos exclusivos para os veganos. Simval é vegano há seis anos e não abre mão do sabor dos pratos que consome aqui. E a alimentação só lhe fez bem. Só tem vantagens, né? Mesmo porque, assim, você pode falar para uma criança, né? Assim, mostrar para uma criança que não tem animal nenhum, né? Desde o processo de preparação, você não vai ver um pedaço de carne. Se você for traduzir de onde veio os legumes, as frutas, as hortaliças que estão ali no seu prato, você vai ver que não tem nenhum sofrimento animal. Mas, independente disso, eu particularmente acredito que o potencial dos vegetais é muito melhor. O restaurante atende vegetarianos, veganos e curiosos como eu. Nesse caso, o meu almoço consiste em um prato bem típico da nossa região, uma tradicional maniçoba. Só que, nesse caso, a maniçoba vegetariana. Aqui, de acordo com o cardápio, é composta de arroz integral com jambu, banana verde, farofa, salada, suco e um mousse de maracujá para garantir a sobremesa. O sabor não difere tanto da maniçoba tradicional e é muito bom. Assim como eu, o Tiago veio por curiosidade e já almoça aqui há sete anos. Eu venho aqui porque eu sou curioso. Na verdade, a comida é excelente. É de boa qualidade, a gente se sente leve, é uma comida mais saudável. A alimentação vegetariana é comprovadamente benéfica à saúde. Os benefícios são inúmeros. Uma vez que a alimentação vegetariana já agrega uma recomendação básica da Organização Mundial de Saúde de se comer três a cinco, sete tipos de vegetais e frutas diariamente. Com isso, você tem uma variedade alimentar muito boa. E além de que se torna uma alimentação preventiva das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, câncer e muitas outras patologias podem ser prevenidas com uma alimentação do tipo vegetariana. O único fator que é recomendado é uma suplementação na vitamina B12, na cobalamina, que pode vir através de um alimento fortificado, de um cereal fortificado ou da suplementação medicamentosa. Paulo assumiu a alimentação vegetariana quando era um jovem atleta. Não nega os muitos benefícios, mas por conta das viagens de trabalho voltou a consumir carne. Agora, com mais tempo de sobra, assume novamente o vegetarianismo. Foram muitas as mudanças na vida. Será que é saudável mudar a alimentação? Eu participei de competição de karatê no Rio de Janeiro, fazer a corrida, musculação. Então, o efeito desse tipo de alimentação é muito positivo. Desde que essa alimentação venha a ter equilíbrio, tenha sido orientada por um profissional que possa estar colocando a variedade. Mas nós só falamos dos adultos. E as crianças? É possível que também sejam vegetarianas sem prejudicar o desenvolvimento? Não, ela não vai perder o contato com as proteínas. Apenas vai haver uma organização com o predomínio da proteína vegetal. Mas nós podemos ter perfeitamente esse equilíbrio, essa harmonia na cadeia de aminoácidos. Quer dizer, combinações que levem a uma proteína completa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas e reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!